Olha a cadeirinha amarela, olha a cadeirinha amarela, olha a cadeirinha amarela, como é que vem? Eu já brinquei nisso aqui, mano, só que quando eu fui cair, foi muito vergonhoso, porque tipo, eu não caí como uma pessoa normal, mano. Eu caí no meio da pista, assim, fazendo esses bagulhos, assim, cara, foi muito vergonhoso, nunca mais vergonho isso. E eu tava, tipo, sob controle do bagulho, tá ligado? E do nada eu caí, mano, do nada. Olha, como é que vem? Terminei o jogo. Esse aqui, olha, de vermelho, esse vai cair, esse vai cair, olha. Olha, olha, olha como ele vem, olha como ele vem. Parou ali na mureta, segurou, olha, olha, pulinho. Meu Deus, que perigo. Tentou sentar, voltou, vai tentar sentar de novo, agora foi. Tadinha, cara. Ao vivo, bicho, louco meu. Tá aí, hein, tá aí. Vamos agir naturalmente aqui, não viu nada, hein, velho. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.